Há cinco minutos que saíam daqui e é como louca O sorriso triste, os olhos enxutos ao canto da boca Há cinco minutos, está bem o prato Espiar-lhe o gesto, dá-lhe o relógio Com os seus minutos, e o vosso que resta Ainda não sabe, como o tempo passa O arito da graça, e os olhos enxutos Mas com o remorso, é como o castigo que não aparece E a gente envelhece em cinco minutos Em cinco minutos, estava eu a lembrar do tempo passado O tempo em que andava, perdido por ela Sonhando por já Há cinco minutos, fiz contas à vida E a gente envelhece em cinco minutos, e a gente envelhece em cinco minutos Mas com o remorso, é como o castigo que não aparece E a gente envelhece em cinco minutos E a gente envelhece em cinco minutos, e a gente envelhece em cinco minutos Dez cinco, dez cinco minutos